Música Música Dando um giro à noite na cidade de Propriá, aí a Praça Dome de Três e a Praça Ferro e Domara. Música Chegando aqui, próximo à Avenida Arcorrela. E aí 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 Não há nada melhor O que o mundo vai E também Que é na mesa Os tempos vão E aí É só o meu Deus Que abençoe Os três governos E aí está Para mim As portas de trabalho Hoje em trabalho Não há como Te suportar Trabalhador Sem seu emprego Sua família Não pode alimentar Confiar no homem Que assim sabe Que assim sabe Que não dá Pois foi em Deus Nossa esperança Nossa esperança É festa Carro de ouro Está tudo aí Está mandando Os novos carros Os novos carros Da polícia Da polícia Muita gente boa Venho de comigo Parabéns Porque estou falando A verdade Não se lembra Sergipe 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 Minha fé Minha gente Sergipe Sergipe E três Sergipe, 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 viver aqui Me faz contendir